Fala galerinha do mal! E aí galera, indo pra casa, acabou a aula Tô indo pegar o Grajaú São 8 horas exatamente agora Vamos ver se eu passo no mercado rapidamente, comprar alguma coisa pra comer Com vontade de comer um doce Vai ser meu último doce, porque a partir de agora eu estaria entrando em regime É sério galera, voltar a correr, voltar a fazer regime Então devo ficar sem comer agora há bastante tempo, comer besteira né Nossa, a perna tá coçando, caralho Então hoje, vamos ver, se tiver vazio eu vou lá, se tiver cheio aí Esquece aí, já entra no regime né Então tô indo lá Que é perto de casa mesmo né galera Então aproveito e já faço tudo O chão tá bem sujo aqui A aula foi maneira pra avaliar, a aula é muito maneira O professor é muito doido, muita gente boa E eu vou trazer um vídeo bem legal pra vocês aí, se Deus quiser, se der tudo certo Quinta-feira A gente vai ter aula direto no hangar Quem não sabe, eu faço mecânica aeronáutica tá Estudo mecânica de avião Ou de helicóptero né E o professor vai dar aula teórica, aula prática né, digamos assim Teórica, não prática né Direto no hangar E é quinta-feira agora, vai ser no aeroporto de Acarepaguá Então eu vou fazer uns vídeos lá dentro O professor falou que pode filmar Então eu vou ver se eu filmo e trago algumas imagens diferentes pra vocês Uma coisa bem legal O caminhão, pega a porra toda Pega 50 pistas Foda Tomara que o meu microfone tenha ficado show Ribeiro show E aí pô, vai ser irado poder filmar lá Poder trazer umas paradas diferentes pra vocês Não só o bagulho de vlog na moto Como poder trazer também vlog Fora da moto né Então vamos ver Com fome Com fome Alco Então é isso aí galera Vídeo não se estendendo, fica uma coisa amassante Coisa grande Vou ficando por aqui, se inscreva no canal, clique em gostei Que aí nos fala Ribeirão e Jota Valeu galera, fui!